Não é possível não sentires mais nada por mim Por mais que eu queira eu não consigo aceitar o fim Pois eu sei que ainda me amas Procuras nela tudo o que tinhas em mim O meu beijo na boca dela O meu gosto no corpo dela Mas mesmo assim tu insistes em procurar Mas o meu toque não é o dela O meu cheiro não é o dela Podes tentar mas não me vais encontrar Ela não sou eu E tu sabes bem não te faz feliz Ela não sou eu Finges que estás bem mas ligas pra mim Mas porquê que insistes em te enganar Se sabes que ela não Que ela não Que ela não sou eu Já me levaste nos mesmos lugares Onde nos amamos Já dançaste com ela na mesma pista Onde nos beijamos Mas mesmo assim não me encontraste Continuas perdida E és refém do sentimento Que tu só tens comigo Continuas a cair no mesmo erro Porque só tu não vejo que O meu sorriso não é o dela O meu jeito não é o dela Podes tentar mas não me vais encontrar Ela não sou eu E tu sabes bem não te faz feliz Ela não sou eu Finges que estás bem mas ligas pra mim Mas porquê que insistes em te enganar Se sabes que ela não Que ela não Que ela não sou eu Ela não sou eu E tu sabes bem Tudo o que procuras só tens em mim Baby Oh Ela não sou eu Ela não sou eu E ela não sou eu E ela não Ela não E ela não sou eu Tu estás bem Não sou eu E vais te arrepender E ela não sou eu E não sou eu E carga music E ela não no E ela não E ela não E ela não sou eu E eu Obrigado.